O trabalho de educação e sustentabilidade realizado pela ONG Embrião é o assunto do Cidadania desta noite. Estamos recebendo o integrante da ONG Embrião e jogador de xadrez, Alain Toretti, e também o empreendedor social Josué Cardoso Aguiar. Eu sempre lembro, você pode acompanhar toda a programação do Cidadania através da nossa página, no facebook.com.br cidadaniatv. Curta a nossa página e participe aqui do programa. Josué, a gente falou no bloco anterior sobre a estrutura da ONG, né? Eu coloquei uma ONG pequenininha lá em Alvorada. Como é a manutenção? Como é que você se mantém? A arrecadação dos próprios associados, né? Que ajudam a pagar as pequenas despesas. Mas o que dá visibilidade normalmente são os convênios que a gente faz com as prefeituras. A gente já trabalhou em parceria com o SESI também. E com as escolas mesmo, que as escolas têm recurso próprio para poder contratar serviço, oficineiro. A gente se mantém assim. Quantos associados a ONG tem? Em torno de uns 32, assim, bem efetivo. São pais, são membros da sociedade? São enxadristas, pais, pessoal que contribui, que mantém as pequenas despesas da ONG Embrião. E vocês recebem também o trabalho de pessoas voluntárias? Sim, sim. Isso é muito importante. O trabalho voluntário hoje, ele é muito gratificante, sabe? Porque o que a gente faz, o que eu faço, o que a LAM faz, e várias pessoas que são mais assíduas na Embrião, o trabalho é 100% voluntário, assim. Para fazer funcionar mesmo, né? Esse mês de fevereiro mesmo, a gente já esteve em Piratini, né? Através de uma escola. Pinhal também, a gente faz torneio. Então, a gente trabalha muito com parcerias, né? Prefeituras, escolas, o SESI, essas parcerias que fazem que a ideia fique... E eu vejo, assim, um grande parceiro também é a imprensa, sabe? Porque eles valorizam bastante o trabalho do terceiro setor. Então, isso de certa forma ajuda, porque a gente sabe aproveitar. A gente tem um grupo dentro da Embrião, que não são só os oficineiros, mas tem pessoal que trabalha com arte, com design, com publicidade, que ajudam também a focar isso. A arte mesmo da Embrião foi criada por um profissional, né? O quadro esse que você mostrou ali de Salvador do Sul, então, as pessoas são voluntárias e contribuem para a ONG crescer. Quem quiser trabalhar como voluntário, tem algum telefone, algum endereço? Como achar vocês para ajudar a colaborar? No Facebook pode entrar no Embrião ali, vão identificar, pode... Vai ter o símbolo da ONG, né? Nós vamos deixar, inclusive, o endereço completo da Embrião no nosso Facebook. O Facebook do Cidadania, você acessa ali, vai ter todos os dados da ONG Embrião, as formas de ajudar também. Bem importante, né, Josué? Quem são os profissionais, assim, de qualquer área? Vocês recebem pessoas interessadas em ajudar? Sim, qualquer área. As pessoas também que querem doar a bicicleta usada ainda, a gente está aceitando. A gente tem dificuldade de, por exemplo, ir buscar, que a gente não tem o transporte, mas se o pessoal quiser ir lá levar para nós, é bem-vindo, ajuda. E a campanha do óleo de cozinha também, isso tem ajudado bastante a Embrião. Porque é uma coisa nova para nós, mas o óleo de cozinha nos contribui nos projetos. Na escola, por exemplo, a gente faz uma campanha na escola para arrecadar óleo de cozinha e a gente vai lá e dá oficina de xadrez, oficina de papetagem, palestra, oficina para os professores, faz agendas de multiplicação. Pelo óleo, porque a ecológica de Guaíba vai lá e recolhe o óleo e paga os nossos dinheiro. Então, a gente faz um, envolve três entes, né? A escola, ajuda o meio ambiente, as pessoas se tornam mais cidadãos, né? Ela evoluiu o meio ambiente. O Alã participa também com a coleta de óleo, ajuda a arrecadar? Sim, eu divulgo nas lanchonetes, as coisas, porque é muito óleo usado também. É importante junto da comunidade, né? O Alã, acho que pode me falar também, o trabalho da ONG, ele já está, é bem visto, já são 15 anos de trabalho, teve pessoas, o Alã estava me contando antes, que vieram de fora para conhecer o trabalho de vocês, né, Alã? Sim, sim, Aracaju, inclusive, é um vereador de lá, ele vem especialmente para ver a ONG lá, na cidade de Alvorano, eu lembrei. Vereador de Aracaju, porque conhece o trabalho de vocês, né? Sim, é o Lucas Alenberg, ele vem. Ele tem deficiência visual também ou é cadeirante? Não, deficiência visual. Eu fiquei curiosa, como é que são as bicicletas para os cadeirantes, que vocês falaram que eles existem também, né? Sim, tem, tem também. Que tipo de adaptação? É o Adalberto Fortes, que é o nosso mágico das bicicletas lá, que inventou essa bicicleta aí. É uma bicicleta assim, que serve tanto para cadeira de roda, como para o pessoal que anda de muleta. É essa que aparece no vídeo aí, que esse rapazinho é o Jonathan de Teutone, esse menino que aparece na foto ali, ó. Jonathan, grande parceirão nosso aí. E o Adalberto, ele está mostrando a bicicletinha modelo, assim, a gente chamou ela de MacGyver. Quer dizer, pessoa com mobilidade reduzida, cadeirante ou muletante. Até para idosos também, né? A ODCV é sério. Como é que está sendo o retorno das pessoas que utilizam essas bicicletas? Olha, é significativo. A gente colocou alguns vídeos no Facebook, sabe? Para filmar os depoimentos das pessoas. É emocionante, sabe? Porque quem trabalha, assim, com a questão de prestar serviço à comunidade, a gente consegue receber quando tem esse tipo de agradecimento em testemunho. E é muito gratificante. Eu peço para as pessoas, assim, assistirem ali nos vídeos, no Facebook, que vale a pena. Vocês estão abrindo uma possibilidade que até então não existia. É, todo mundo achava que não podia nada, né? Agora é diferente. É normal, né? Vida normal, todo mundo tem direito, condições, né? É só adaptar um pouquinho que pode participar nela. Sim, é só querer que tem como. E como é que vocês veem a questão de políticas públicas, né? Para deficientes visuais. Vocês trabalham, fazem de um modo mais incisivo, né? Cobrando do poder público, melhorias? Olha, a gente tem um trabalho voluntário, assim, né? De atender essas pessoas. Tem dificuldade, sim, a gente consegue ver na nossa cidade, sim. Tem dificuldade, sim, né? Nas calçadas, na nossa cidade, a gente consegue ver isso. Mas acho que aqui em Porto Alegre também temos dificuldade, né? Então, eu acho que isso tem que mudar bastante. Eu acho que as pessoas realmente têm que ser incluídas. E ainda, esse incluído só está no papel ainda, não está na prática. José, a gente está encerrando o Cidadania de hoje, mas a ONG tem uma série de atividades agora, nesse mês de março, né? Queria falar para a gente aí, Bruno? Sim, sim. A gente tem, assim, no dia 24 de março, nós vamos estrear aqui no centro da capital, ali no Julinho. Vamos fazer essas peças gigantes, é o convite do diretor. No dia 29 e 30, né? Vamos estar lá em Salvador do Sul. E temos as outras agendas, assim, que a gente está ainda em construção. Sim, fazer um convite também para quem é deficiente, quem não é visual, e querer participar também, né? Isso, sim. Nosso torneio, que a gente precisa também que os deficientes participem. 29 e 30 de março, Salvador do Sul, torneio da ONG Empirão. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença, foi muito importante. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui ao programa. E parabéns pelo trabalho da ONG. Muito obrigado. O Cidadania de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia. Nós voltamos amanhã. Até lá. Até lá, uma boa noite. Tchau, 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 tchau.